Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultivo e Pequenas Alegrias. Gente, eu vou mostrar algumas suculentas que eu comprei ontem, algumas belezuras que eu consegui encontrar. Não achei muita coisa e fucei, hein? Procurei, procurei, procurei. Nossa, tá difícil. Mas eu encontrei esses aqui, a maioria eu tenho. Mas tava bonitinho, pra não perder a viagem, eu comprei. Gente, ó, esses piados é os patinhos, viu? Eu coloquei eles aqui num cantinho, porque a minha cachorra tá correndo atrás deles. E ela pegou um e apertou e ele morreu. Sim, ela não mordeu de arrancar sangue e nada, né? Mas só dela ficar apertando ele, ele morreu. E ela fica atrás. Aí eu deixei eles ali, porque eles tão passando pelo buraco da... Da tela lá do galinheiro. E... E eu tampei, coloquei umas tábuas, mas eles conseguem pular por cima. Tem que deixar eles aqui, tadinho. Uns cantinhos aqui, uns dias. Até, sei lá, eu consegui tampar ela direito. Ou eles engordar um pouquinho. E não conseguir mais passar pelo buraquinho da tela. Então, disse que eles tão piando. Bom, então. Deixa eu mostrar as lindezas que eu comprei. Eu tive que ir ontem na cidade. Nossa, todo final de semana eu tô tendo que resolver problema na cidade. Meu Deus, eu detesto ir na cidade. Eu detesto. Aquele monte de carro. Aquela bagunça de trânsito. Ai, meu Deus. Nem que esse negócio de pandemia não... Continua bagunçado. Aquele monte de gente. Eu começo a passar mal. Passei muito mal ontem. Tive que voltar pra trás. Sem terminar o que eu tinha que fazer. Ai, hoje a gente voltou de novo cedo. Ai, fomos lá resolver uns negócios lá. Deu umas portas, umas janelas. Pra... Comprar pra pôr na casa ali que a gente tá fazendo, né? Mas aí deu certo. Hoje eu não tô tão mal igual tava ontem, não. Mas ontem eu fiquei muito mal. Ainda bem que eu comprei umas belezuras pra me alegrar. Então deixa eu mostrar, gente. Esse cacto que eu comprei. Eu já tenho vários. Parecido com filhotes assim, ó. Mas como eu não sei se é o mesmo, a mesma florzinha. Né? Porque cada florzinha que nasce tem tamanhos e cores diferentes. E como ele tá com muitos filhotes, é... Filhotinho crescer, eu vou fazer muda. Né? Pro meu projeto de floricultura, de viveiro. Sei lá o que eu tô querendo fazer. Alguma coisa eu vou fazer. Olha aqui essas mudinhas que eu tava fazendo ontem. Tava colocando nos potinhos maiores, gente. Olha. Tô colocando no potinho assim, ó. Esses aqui é tudo mudinha de folha que eu fiz. Olha aí. Eu já fiz vários. Tô replantando, né? Olha aí. Esse acho que é sedum bronze, parece que chama. Esse aqui... É... Não me lembro. Mas, enfim... É... Tô fazendo as mudinhas. Esse é paraguaense. De folha também. Olha o tamanho que tá. Bom, também faz tempo que eu fiz, né? Bom, então. Mas deixa eu mostrar as lindezas. Porque aqui no meio tem um que eu queria muito, muito, muito. Eu encontrei. Nossa, que felicidade. Bom, esse aqui eu já mostrei. Eu tenho alguns. Vou... Deixar ele pra tirar filhotes. De matriz. Esse aqui... Veio várias mudinhas dentro. Assim, é um conjuntinho. Eu encontrei três vasinhos assim, de conjuntinho. Tá vendo? Ó, tem uma crássula. Tem um... Não sei o quê. Uma crássula. Mas tá... Assim, tá murcho. Tá desidratado. Tem esse aqui que eu também... Que eu não sei o que é. Eu acho que eu não tenho desse. Deixa eu ver se dá pra mostrar os detalhes. Deixa eu aumentar aqui, gente. Pra gente ver os detalhes. Olha. A folha dele parece que é diferente da folha dos que eu tenho. E aqui no fundo, ó. Onde a folha é mais velha. Olha aí. A crássula tá meio desidratada. E esse negocinho que eu também não sei o que é. Mas assim, eu encontrei três vasinhos de conjuntinho. Aí eu fiquei procurando, procurando. E o rapaz falou assim... Ah, não tem nada diferente. Porque quando chega coisa diferente, elas... Que eu não sei quem é esse elas. O que eles sempre falam. Vem aqui bem cedo. É um dos pessoal que compra pra revender. Né? Mas já deve ser bem conhecido que tá lá esperando cedo. Eles falam que é elas, né? Elas pegam tudo que tem de diferente e levam. Tudo. Aí só deixa o que tá sempre aí. O que é igual. Aí elas devem ter esquecido esses três vasinhos empatados. Tava tudo no meio das coisas lá. E eu consegui encontrar. Olha aí. Uma orelhinha de cheque. Uma orelha de gato. Acho que é a orelha de gato. E esse outro que eu não sei o que é. Não sei se é uma crássula. Pera aí. Deixa eu mostrar os detalhes. Pera aí. Eu não enxergo direito. Calma aí. Olha aí. A folha dele é diferente, né? Olha. Não vê de lado assim. Tá vendo? Como ela é. Meia gordinha. Eu não sei o que é, não. Mas eu fiquei muito feliz de conseguir. Então eu peguei esse aqui. O que eu tenho de diferente é esse coisinho aqui. Esse matinho. Que eu não sei o que é. E esse aqui. Eu encontrei dois conjuntinhos iguais. Olha aí, ó. Essa folhinha. Que eu não sei o que é. Com uma orelhinha de cheque. E uma... E uma... É... Ai, como que é? Orelha de gato. O que é isso? Orelha de gato. Então, olha aqui. Já mostrei esses aqui que eu comprei, né? Encontrei uma patinha de urso. Gente, tá tudo meio desidratado. Já chegou assim, desidratado lá. Porque o rapaz falou que tinha chegado. Tinha chegado mais cedo. Eu cheguei lá um pouco mais tarde. E o pessoal já tinha levado tudo. Olha aí. Mas tá cheio de suculenta lá. Mas... Assim... Tudo morrendo. Queimada de sol. É... É... Esticada. Como é que é? Ah, que fica comprida. Esqueci o lugar. Assim, tudo feia. Porque eles não sabem cuidar, né? Então, eles... O que é igual. O pessoal não leva. Vai ficando lá. Vai ficando feio. Vai morrendo. Eles jogam fora. Mas esses diferentes assim, ó. É difícil de encontrar. Quando chega, o pessoal leva de bandeja fechada. Eles levam bandeja assim, ó. Pra... Vem gente de outras cidades, né? Não se asa pra comprar, pra revender. Nas floriculturas, né? Bom, então. Aí eu encontrei esse aqui também. Rabinho de gato. Só tinha esse. E a patinha de urso. Dois filhos únicos que estavam lá no meio. Encontrei esse aqui. Tá bem maior que o... Que do vasinho. Olha lá, ó. Olha o tamanho. Gente, tá linda essa aqui, né? Essa molda, olha. Tá bem grande. Aí eu peguei ela. Porque eu achei ela bem bonitinha. Ah. Peguei. Esse aqui eu até tenho. Mas o meu tá feinho. Tinha duas mudinhas junto. Tá gordinho. Eu peguei. É a orelha de Mickey. Da vermelha. Gente, esse espinho dessa orelha de Mickey. Deus me livre. Olha, é fininho. O bichinho é fininho. Mas... Ele fura. Ele entra assim, ó. Parece um pelinho. Gruda na pele. E fica incomodando. Fica coçando. Falando nisso, já grudou nenhum aqui. E não sai, gente. Não sai. Que, nossa. Até com aquelas fita adesiva ou cola, assim, pra tentar puxar, sabe? Ô. Esse é... É chatinho. Eu prefiro furar o dedo nesses outros com o espinho mais duro aqui, ó. E eu prefiro. E eu furo. Me mexe, eu tô furando dentro. Mas eu tô acostumando já. Bom, então. Eu fiquei muito feliz com essas comprinhas. E aí, depois... Olha o que eu encontrei. Só tinha esse. Assim, dessa cor. Tinha um outro que era... Era parecido com esse, só que ele era meio pretinho. Gente, olha. Esse é o... O rabo de sereia. O outro rabo de sereia, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver. Olha, gente. Que graça. Eu tenho rabo de sereia. Só que é diferente desse. E falaram que aquele não é o verdadeiro. Dizem que esse que é o verdadeiro. E eu queria muito mesmo uma muda dessa. E eu encontrei agora. Só tinha essa. E a mulher que falou pra mim. A moçura falou assim. Olha, chegou esses aqui, ó. Você que vive procurando diferente. Eu pensei de falar pra você. Porque só tem esses. E chega diferente assim. O pessoal leva, né? E como você vem sempre aqui, né? Aí eu falei assim. Ah, e se o dinheiro der, eu vou comprar, sim. Foi caro. Né? Mas... Valeu. Olha que lindeza. E é pequeno, gente. Aqui, ó. Meu dedo perto dele, ó. Ah, mas valeu a pena. Fiquei muito feliz. Ainda bem que o meu marido tava com o dinheiro lá. E deu pra eu poder comprar. Ah, deixa eu mostrar. Olha como tá ficando a... Ai, começando esse negócio mesmo. A croma... Peraí, tá com... Calma aí. Não, deixa eu um pouquinho de vinho. O tempo tá mudando. E a coloração dela tá mudando também. Olha, essa aqui tá molhada porque eu passei água oxigenada. Ai, espinho do negócio. Ai, tá me incomodando. Não é um negócio que dói, um negócio que coça. Olha, gente. Como tá ficando a cor da croma. Eu tinha comprado... Quando eu comprei, elas eram menorzinhas. E eu falei que eu não sabia qual era no vídeo, né? Eu fiz vídeo, mostrei. Porque elas estavam com uma cor bem diferente. Tava meio roxinha, assim, meio marronzinha. E eu tinha comprado três. E eu falei, eu não sabia se era a croma... Ou se era a melaco. E olha aí. Olha o tamanho que essa aqui cresceu. E elas são bem parecidas. As folhas são bem parecidas. Só que a cor é completamente diferente. Olha aí, ó. Essa deve ser a tal da melaco. Porque ela cresceu muito. E a cor dela, ó, como é. Agora, essa daqui fica toda colorida. Olha como ela fica colorida. E as duas mudas. Tá igual. Bem colorida. Então, essas duas aqui devem ser a croma. Né? E essa é a melaco. Agora eu sei. E uma tá bem maior que a outra. Então, agora é mais fácil pra identificar. Olha aí. Tem o tamanho de uma. E foram compradas juntas. No mesmo dia. E tava do mesmo tamanho. E agora tá aí, ó. Essas belezuras. Olha a diferença. Olha a diferença. Tem o tamanho aqui, ó. Aí, né? Vai aqui, né? Dar algum problema. Então, a gente tem que prevenir. É água oxigenada que eu vi na internet. Aí o pessoal usa. Usa... Em um borrifador de um litro. Eles põem... Cinco colheres de água oxigenada. Volume 10. É. Acho que é isso daí, né? Vocês procurarem e vocês encontram, gente. Tem muita gente dando a receita. Aí eu peguei e fiz. Tá bom. Eu já passei em outras plantas. Não prejudicou. Então, continuei passando. Nossa, mas eu tô tão feliz com... Com meu cacto rabo de sereia. Meu outro rabo de sereia, né? Lindo. Ai, deixa eu mostrar uma outra lindeza que eu comprei, gente. Tô muito feliz. Olha. Ai, deixa eu levantar pra mostrar. É muito grande. Ui. Gente, olha. Olha o tamanho dessa begone. É muito linda. Muito. Olha as folhas dela, gente. Pronto. Começou de novo. Os cachorros brigando com as galinhas. Show! Ai, galinha atrevida, viu? Ela não tem medo dos cachorros, não. Eles latem, latem igual o doido. Ela não tá nem aí. A hora que eles escapam, ele vai em cima. E aí vira aquele rolo. Olha, gente. Olha. Não sei se dá pra ver os detalhes. É muito... Assim, a cor dela é linda. É uma cor maravilhosa. Ai, eu achei muito linda. Comprei. Dentro do vaso veio... Duas mudas. Eu comprei ontem. Não tirei ainda. Vou replantar. Vou ver se tem mais mudinha pra me separar. Vou dar uma muda pra minha mãe. Que ela me deu mais... Algumas begonhas dela lá. Nas mudas que ela tem. E aí eu vou... Tô pensando de fazer um sombrite ali na... Na parte da minha antiga estufa. Que virou uma bagunça. Virou uma floresta lá. Não dá nem pra entrar lá. Mas as plantas gostaram. Cresceu pra todo lado. O que eu vivia cuidando, cuidando, não dava certo. Ficou lá jogado. Meu Deus. Porque os bichos foram lá bagunçados tudo, né? E aí eu não tive tempo de arrumar. Então ficou tudo tombado. Ela foi uma bagunça lá. E... E é sombra, né? Com esse tempo de frio. Ficou sombra tudo. Choveu. Ficou úmido lá dentro. Nossa, elas gostaram. Samambaia. Comigo ninguém pode. Begonha. Assim, essas plantas que gostam de sombra. Nossa, ficaram lindas lá dentro. Que eu trouxe pra cá os de sol, né? E aí eu vou fazer uma estufa ali. Só de planta de sombra. Sombra de umidade. Dessa não é esse amambá. Essas folhagens. Aí eu comprei essa aqui. Pra inteirar na coleção. Pra inteirar não. Eu preciso comprar mais, né? Várias. Porque eu tenho só algumas. Inclusive eu tenho uma. Que o pessoal tá falando muito aí na internet. Eu nem sabia que ela era tão rara. E tão cara. Tão difícil de encontrar. Gente, eu tenho aqui. Ai meu Deus. Já tá lá jogada num canto. Cresceu, hein? Cresceu. É a tal da asa de anjo. E uma outra lá. Que tem umas bolinhas. Outra é prateada. Umas begônias lá, gente. Bom, enfim. Olha que lindesa. Então, foi isso que eu queria mostrar. Minhas lindezas. Vou continuar replantando. Minhas nudinhas. Só queria dividir a minha alegria. Minha felicidade. Porque ontem estava muito mal. E hoje eu estou muito bem. Muito feliz. Com as minhas plantinhas. Pra mim replantar. Tchau.